Aos 41 minutos, chegada do Valber pela esquerda, o cruzamento, Marquinhos Santos estava lá para empurrar para o fundo da rede. Faz o segundo da tranquilidade para o Havaí, 2 a 0. Havaí responde, Carlinhos, tem Fábio Bala pedindo, cruzamento, Fábio Bala, errou, Marquinhos. Gol do Havaí, Marquinhos. E aí, para você de novo, o terceiro gol do Havaí, veja só como Fábio Bala erra o chute, mas o Marquinhos aproveita e entra ali de carrinho, tocando no contrapé do Fabiano, que já estava caindo na jogada. E aí ele vai beijar o escuro do Havaí, voltando a sua... Com o Carlinhos, olhou lá para o meio da área, sai o cruzamento, tira de cabeça, olha a sobra! Gol do Havaí! Marquinhos pegou a sobra e cutucou para fazer o gol. Na bola que veio, cruzada no meio do caminho, houve ali um resvalo da... Cruzamento feito pelo Marquinhos, Samuel, Carlinhos, Alvaí insiste, cruzamento na área, na segunda trave, o topo! Gol! E o Marquinhos chegou de cabeça, tocando para a rede, veja só, a bola passa entre as pernas do Márcio, gol do Havaí, o Havaí faz 1 a 0 aos 15 do segundo tempo, o Ricardo Freitas. A bola do Carlinhos foi muito bem cruzada, observe, tira do goleiro, não dá tempo, não dá a passada para o Márcio sair, mas o Oziel falha, porque entram dois jogadores, Michel e Marquinhos na segunda trave, e o Oziel, lateral que devia estar por dentro, estava marcando por fora. A torcida do São Paulo com o São Paulo em Libertadores, e lá vem Marquinhos, primeira participação dele, arriscou, estava adiantado o goleiro, estava adiantado, cada vez que ele pula cai essa fita na cabeça dele ali, estava adiantado, ele deve ter sido de super burguinho no apoio. Olha o cruzamento, bola para a área, a chance do gol, Marquinhos, perna esquerda, bateu, gol! O fez a jogada pela direita, o cruzamento, a defesa é fraca, ele tentou a primeira, puxou para a perna da direita na segunda, o zagueirão não achou nada, Marquinhos ajeitou, perna esquerda na saída do goleiro, soltou a bomba, correu para o abraço. Rodrigo tocou ali pelo meio, simpliço, Marquinhos arriscou, perna esquerda, gol! É do São Paulo! Marquinhos, número 10, meteu de perna esquerda, ela pegou no calcanhar, no vinte, no joelho, para falar com mais precisão, matou o goleiro do tronco, ele saiu para o abraço. O gol foi do Fábio Pinto, no quarto gol, olha o Marquinhos aí, vai tentar de longe! Vamos ver de novo agora, olha a imagem atrás do gol, um toque leve mesmo. Marquinhos, tabelou legal com o Gustavo Nery, olha chegando o São Paulo bonito, para o segundo! Olha a jogada, Gustavo Nery, Marquinhos, olha só a categoria do Marquinhos, no toque para o Gustavo. Olha só, o lance de letra do Marquinhos, bonito esse lance em bola. Cortou mais um, trombou, Marquinhos, bateu para o gol! Marquinhos para o São Paulo, 42 no primeiro tempo! São Paulo faz 3 a 1 no Grêmio, numa jogada do Luiz Fabiano, e que de repente sobrou para o Marquinhos, e aí ele bateu muito bem, hein? A jogada individual foi muito bonita, né, do Luiz Fabiano, que passou por 3 jogadores do Grêmio, tocou, agora a feitura do gol também foi muito bonita, né? Ele pressentiu, viu onde é que estava o goleiro, aquela jogada consciente, que ele meteu a bola devagar, mas com curva, e buscou no canto esquerdo Itavarela. Mas o Grêmio está facilitando muito, está muito exposto. O time do Paraná vai chegando, o Fabinho passou, jogou no Maurílio, o Maurílio faz o cruzamento, Fabio Luciano desviou! Marquinhos do Paraná! 11 minutos! Ele pegou bonito na bola! É isso que o Marquinhos tem que fazer, jogar a bola! Garoto, cheio de vontade! Olha que belo o volei ele dá, ó! E acerta o canto esquerdo do Dida, depois do corte parcial do Fabio Luciano, que veja novamente a jogada! Grande gol do Marquinhos! Marquinhos! Olha o contra-ataque do Paraná! Marquinhos chegou, chega Michel, Marquinhos cortou! Olha o gol! Gol! Marquinhos do Paraná! Marquinhos, olha só, pode ser agora! Gol! 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 Do Paraná! Marquinhos fazendo o terceiro, o terceiro, o terceiro é do Marquinhos aqui no Pinheirão fazendo três a... O Ajeu buscando o Marquinhos para ele, tentou se livrar da marcação, Marquinhos! Gol! 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 Laço! Gol! Laço de Marquinhos para o Paraná Clube! Aumentando o placar aos 13 minutos! e aí o renaldo de novo no renaldo outra vez marquinhos da bomba o do paraná marquinhos número 10 cabelinha um chute forte de fora da área inapelável no canto renaldo marquinhos estão na área olha o cruzamento marquinhos de cabeça gol gol Do Paranaclube Marquinhos de cabeça Mandando para a rede Toda a defesa do Fluminense Preocupada com o Renaldo E ele apareceu livre Olha aí no detalhe o cruzamento do Valentim Na cabeça do Marquinhos De novo Sobe o cruzamento na área para o Fernandinho Ele ajeitou, veio o Marquinhos de trás Gol Do Paraná Marquinhos fazendo o segundo do tricolor paranaense Olha aí a alegria dos torcedores Alegria da torcida Alegria dos jogadores O segundo do Paranaclube Chegando bem Está pelo meio livre o Marquinhos O Renaldo cruzou Marquinhos de cabeça É gol Gol Marquinhos De novo A festa é do torcedor do Paraná Que deita e rola no Maracanã Em cima do Flamengo Marquinhos Um gol com sabor de vingança para ele Que não foi muito aproveitado Quando jogou no Flamengo Três para o Paraná Clube Zero para o Flamengo Júlio César saiu Não achou nada E o Marquinhos de cabeça Mandou para a rede Não Cobrança do Marquinhos Gol É do Coritiba Marquinhos Com a número 16 Uma bela cobrança de falta O goleiro ficou parado Bola entrou no ângulo esquerdo O Coritiba diminui a vantagem Dois para o Vasco Um para o Coritiba Raul Quadros É o Erivelton Só pôde fazer uma coisa Marquinhos Pé direito Bateu no canto Gol É do Coritiba Marquinhos de novo Na cobrança de falta Aos 42 minutos Do segundo tempo Empata o jogo Coritiba Outra vez o Marquinhos Olha que aproveitamento Do Marquinhos Primeira foi no canto Esquendo Agora no canto direito E o Coritiba Coritiba chega Um empate No finalzinho Raul Quadros Marquinhos Bola para o Jackson O Caio já passou Olha o Caio Se esforça Tenta evitar a saída Cruzou essa bola Olha a proteção A batida Do Coritiba Marquinhos Camisa 10 Aos 3 minutos Do segundo tempo Foi lá o Marquinhos Caio primeiro Brigou Evitou a saída Conseguiu Cruzamento Na sobra de bola Marquinhos Bateu para o fundo Da rede Não deu Para o Bosco Marquinhos 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 Marquinhos